Sem moncada, sem pederastia. Não, não, é pra correr. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Não, não vou pro hospital, meu trota. Mas você comeria o seu bichinho numa situação extrema? Com certeza. Não, desculpa, Manola, Tornado. Porra, eu não sei. Desculpem, mas eu comeria eles em caso de necessidade extrema. Eu já falei, eu já falei sobre isso. Isso acontece em vários lugares, né? Eu não consigo me botar nessa perspectiva. Qualquer animal quadrúpedia é rango, mano. É rango, até outros seres humanos, às vezes. Eu não consigo me botar nessa perspectiva porque eu não sei o que é. Porque eu sou cachorro aperitivo, né, irmão? Não dá um almoço, né, mano? Não, mas eu tenho outro maior. Eu tenho um pastor belga. Eu tenho três, quatro dias de alimento. Cinco, uma semana. Tem isso, né? Tipo, eu prefiro não matar o Adilson do que viver mais cinco horas com o nutriente dele. Tipo, ficar agarradinho com ele e morrer de boa. Mas, cara, é muito louco você tentar se colocar na perspectiva de uma pessoa à beira de morrer de fome. Porque eu nunca te vi lá. Eu não sei o que o ser humano vira, sabe? Tipo, eu briso muito nesses bagulhos, assim. Tipo, vendo gente na rua, assim. Ah, acho que desliga, mano. Eu falo, tipo, mano, esse cara, tipo, ele tá em que estágio, tá ligado? Tipo, até onde vai o corpo humano, assim? Tipo, o que o ser humano é capaz de fazer? Por isso que eu acho ridículo quando a pessoa fala, tipo, ver, por exemplo, lá o acidente de avião nos Andes. Aí eles comeram uns aos outros. Aí eu jamais comeria. Você não sabe. Ah, e o cara cortou o próprio braço pra se salvar lá dos 127 horas. Que horror. Eu não faria isso, mano. Você não tava lá, velho. Na hora que apertar mesmo, você acha que eu... Monarco, se você morrer na minha frente, eu como sua coxa nos Andes, mano. Não, eu também. Eu como, mano. Foda-se. Eu morro tudo fora. Não ia querer comer seu coxa. Tá bom, obrigado. E se você não morrer na minha frente, eu te mato. Só pra poder te comer. É. Porque eu não vou te comer vivo também. Ah, que droga, velho. Ninguém come vivo nessa puta. Eu, se eu morresse numa situação dessa, eu ia... Mano, antes de empacotar, eu ia falar... Ô, come eu, hein? É um desperdiço, né? É assinar o termo. Pode comer. Pode comer, vai. Já viu aquele filme? É tipo assim no doador de órgãos, assim, ó. Pra pegar todos. Caralho, foda que eu não lembro o nome. Mas é um filme da Netflix, que é uns caras que tão numa parada que parece uma prisão. E aí vai descendo. Ah, o Poço. O Poço. Nessa vibe meio... Como é o nome daquela série da Bela Tchau, lá? É bem a vibe. É um bagulho meio a casa de papel, esse negócio assim. Digo assim, meio... Só porque é espanhol? Adolescente, emocionado. Ah, é espanhol também? Então é isso. É isso. Então é isso que eu quis dizer. É só isso que eu quis dizer. Xenofobia. Tem uma cena lá de uns caras cortando elástica dos outros pra comer, cara. Caralho. Tem uns bagulhinhos. Não, acontece um bagulhinho. Então, aqueles Ramon Serrano, sabe? Pata Negra. É, aquele negócio com o galvão. Mano, a perna de um presunto, mano. É a perna de um porco, tá ligado? E a gente fica tirando elas pra casa pra tomar convite. O galvão fica postando vídeo no Twitter com uma pernuna de um dromedário. Eu nunca vi o galvão postar essa porra. Porra, ele faz isso. Pra fazer o merchan do vinho dele, né? É, é super acessível, cara. Ele fala, gente, quem é que nunca fez um jantar com isso aqui? Aí tem uma perna de um bicho que eu não conheço. Nem se eu estudar há três anos de biologia, eu não vou saber de qual reina esse bicho pertence. Não, aquilo lá é perna de porco, só que ela passa por um processo de cura, foda. E aí chega no mercado algumas versões dela por tipo 500 reais, assim. Caralho? Aí a galera tem em casa pra tirar lascas. Esse presunto, ele é bom pra caralho. Você come ele cru, mas ele é totalmente curado, né? Ele não tem mais nenhuma suculência, ele é seco. Parece um presunto mesmo, só que feito diferente, não é processado, né? Que nem presunto. É, ele é meio melhor. Ele é curado em umas prateleiras, às vezes é um monte de perna de porco. E a galera arranca a lasca, é bom pra caralho, só que é muito caro, mano. Mas aí pra esses caras, né? Pra um galvão bueno da vida, pra um... É muito dinheiro, né? Mano, eu vi, quando eu fui pra Espanha, tipo, você chega no aeroporto e tem essa porra, assim. Tipo, tem uns pedaços gigantes de Ramon, assim. Aí, tipo, tem... É muito caro. Ramon, mano. Ramon Ibérico. É caro em euros, tá ligado? É caro em euros.